Tem a paz que tanto procurava Jesus a minha vida transformou Eu andava tão sozinho Carente de carinho Ele veio e me amou Não preciso mais chorar Está no meu caminho Hoje eu tenho salvação Com Jesus no coração Eu não estarei sozinho Encontrei um amor que me fez feliz Hoje eu sei Era tudo que eu sempre quis Eu achei um amor que me trouxe a paz diferente Foi Jesus quem me amou Eu vou te amar para sempre Tem a paz que tanto procurava Jesus a minha vida transformou Eu andava tão sozinho Carente de carinho Ele veio e me amou Não preciso mais chorar Está no meu caminho Hoje eu tenho salvação Com Jesus no coração Eu não estarei sozinho Encontrei um amor que me fez feliz Hoje eu sei Hoje eu sei Era tudo que eu sempre quis Eu achei um amor que me trouxe a paz diferente Foi Jesus quem me amou Foi Jesus quem me amou Eu vou te amar para sempre Encontrei um amor que me fez feliz Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Era tudo que eu sempre quis Eu achei um amor que me trouxe a paz diferente Foi Jesus quem me amou Foi Jesus quem me amou Eu vou te amar para sempre Eu vou te amar para sempre Eu vou te amar para sempre Eu tenho motivos para sempre Eu tenho motivos para ser feliz Eu tenho motivos para cantar Eu tenho motivos para viver feliz Eu tenho Jesus cuidando de mim Ele chegou e mudou minha vida Tirou a tristeza do meu coração Eu chorava, hoje eu não choro mais Jesus Cristo chegou e me trouxe a paz Está morando no meu coração A cada segundo Jesus eu te adoro Eu não consigo viver sem você Sem você comigo eu sei que eu choro Em sua presença eu quero viver Música Eu tenho motivos pra sorrir Eu tenho motivos pra cantar Eu tenho motivos pra viver feliz Eu tenho Jesus cuidando de mim Ele chegou e mudou minha vida Tirou a tristeza do meu coração Eu chorava, hoje eu não choro mais Jesus Cristo chegou e me trouxe a paz Está morando no meu coração A cada segundo Jesus eu te adoro Eu não consigo viver sem você Sem você comigo eu sei que eu choro Sem você comigo eu sei que eu choro Em sua presença eu quero viver Em sua presença eu quero viver Eu tenho motivos pra viver Eu tenho motivos pra viver Eu tenho motivos pra viver Eu não quero mais viver de ilusão Jesus Cristo fez morada no meu coração Eu não vivo mais de sonhos Tudo é realidade Solidão da minha vida não tem mais Em Jesus eu encontrei amor e paz Hoje eu estou vivendo de verdade Eu quero mais, mais que emoção Eu quero Jesus no meu coração Eu não quero viver só de fantasias É somente Jesus Pra me trazer alegria Eu não vivo mais de sonhos Tudo é realidade Tudo é realidade Solidão da minha vida não tem mais Em Jesus eu encontrei amor e paz Hoje eu estou vivendo de verdade Eu quero mais, mais que emoção Eu quero Jesus no meu coração Eu não quero viver só de fantasias Eu não quero viver só de fantasias Eu quero Jesus no meu coração Eu não quero viver só de fantasias Eu sou a sua mãe Eu sou a sua mãe de Jesus Pra me trazer alegria Eu não quero viver só de fantasias 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 Eu já tentei de tudo Eu não quero viver só de fantasias 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 Eu já tentei de tudo Tentei na bebida Eu virei o mundo Não achei saída Pois andar sozinho Eu não sou capaz É só Jesus Cristo Que me satisfaz Hoje estou aqui Quero te falar De um homem poderoso De um homem glorioso Que pode te salvar Ele é Jesus Príncipe da paz Quando ele fala Tudo acontece Ele não volta atrás Só Jesus conhece O nosso pensamento Atende todo mundo Em um só momento Se alguém cair Ele põe de pé Ele é o rei dos reis É Jesus de Nazaré Ele é o rei dos reis Poderoso ele é Hoje estou aqui Quero te falar De um homem poderoso De um homem glorioso Que pode te salvar Ele é Jesus Príncipe da paz Quando ele fala Tudo acontece Ele não volta atrás Só Jesus conhece O nosso pensamento Atende todo mundo Atende todo mundo É Jesus de Nazaré Ele é o rei dos reis Poderoso ele é Deus enviou o seu filho Pra morrer pregado Em uma cruz Pra salvar a minha vida E a sua Mandou o seu filho Jesus Pode uma mãe Esquecer o seu filho Mas Deus não esquece não Aonde eu andar Ele vai sempre estar Segurando minha mão O amor de Deus Não tem nada igual É maior que o mundo É algo sobrenatural O amor de Deus Não tem comparação Mudou a minha vida E me tirou da solidão O amor de Deus Não tem nada igual É maior que o mundo É algo sobrenatural O amor de Deus Não tem comparação Mudou a minha vida Ele me tirou da solidão Deus enviou o seu filho Pra morrer pregado Em uma cruz Pra salvar a minha vida E a sua Mandou o seu filho Jesus Pode uma mãe Esquecer o seu filho Mas Deus não esquece não Aonde eu andar Ele vai sempre estar Segurando minha mão O amor de Deus Não tem nada igual É maior que o mundo É algo sobrenatural O amor de Deus Não tem comparação Mudou a minha vida E me tirou da solidão O amor de Deus Não tem nada igual É maior que o mundo É algo sobrenatural O amor de Deus Não tem comparação Mudou a minha vida E me tirou da solidão 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 O amor de Deus Não tem nada igual É maior que o mundo É algo sobrenatural O amor de Deus Não tem comparação Mudou a minha vida E me tirou da solidão Solidão Mudou a minha vida 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 Jesus é a luz que ilumina os meus dias Ele é a paz que eu tanto queria É o motivo do meu respirar Viver sem Ele é como a abelha sem o mel É como a estrela sem o céu Por toda minha vida eu quero sempre te adorar Eu já estava perdido, Jesus me achou Estava sofrendo, Ele me amou Está morando no meu coração Mandou embora a tristeza e mudou minha vida Me deu salvação e sarou as feridas Enquanto eu viver eu quero te adorar Viver sem Ele é como a abelha sem o mel É como a estrela sem o céu Por toda minha vida eu quero sempre te adorar Eu já estava perdido, Jesus me achou Estava sofrendo, Ele me amou Está morando no meu coração Mandou embora a tristeza e mudou minha vida Mandou embora a tristeza e mudou minha vida Me deu salvação e sarou as feridas Enquanto eu viver eu quero te adorar Eu já estava perdido, Jesus me achou Eu já estava perdido, Jesus me achou Estava sofrendo, Ele me amou Está morando no meu coração Mandou embora a tristeza e mudou minha vida Me deu salvação e sarou as feridas Enquanto eu viver eu quero te adorar Enquanto eu viver eu quero te adorar Eu já estava perdido, Jesus me achou Eu já estava perdido, Jesus me achou Você está sozinho, está chorando sem amor No coração é só tristeza, é só dor Todos os seus planos dão errado Você não tem caminho pra seguir Você não tem razão para sorrir Pensa que está tudo acabado Jesus está pertinho de você Hoje ele vai te socorrer Tristeza vai ser coisa do passado Deixa Jesus dominar sua vida Ele é o caminho, ele é a saída E quando você fica triste, ele vem te alegrar Deixa Jesus dominar seu caminho Ele jamais vai te deixar sozinho Pregue tudo para ele E ele vai te abençoar Você está sozinho, está chorando sem amor No coração é só tristeza, é só dor Todos os seus planos dão errado Você não tem caminho pra seguir Você não tem razão para sorrir Pensa que está tudo acabado Jesus está pertinho de você Jesus está pertinho de você Hoje ele vai te socorrer Tristeza vai ser coisa do passado Deixa Jesus dominar sua vida Ele é o caminho, ele é a saída E quando você fica triste E quando você fica triste, ele vem te alegrar Deixa Jesus dominar seu caminho Ele jamais vai te deixar sozinho Pregue tudo para ele E ele vai te abençoar E ele vai te abençoar Qual por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando forçado és contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solte o cabo da nau Toma o reino na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Eu vagava pela senda de horror Oprimido pelo pecado e temor Quando salvador eu vi Quando salvador eu vi Sua eterna voz eu vi Meu Jesus me libertou com seu amor Livre estou Livre estou Pela graça de Jesus Livre estou Livre estou Livre estou Aleluia pela fé Livre estou Bendito seja o cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele perdeu Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Eu avisto uma terra feliz Onde um dia irei Onde um dia irei habitar Na mansão desse lindo país Que Jesus foi pra nós preparar Vou morar, vou morar, vou morar Nessa terra celeste por vir Vou morar, vou morar Nessa terra celeste por vir 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 Andei sozinho sem destino Não tinha alegria E nada dava certo A minha vida era vazia Mas Jesus chegou e estendeu a sua mão Trouxe alegria e me tirou do chão Com o sofrimento ele mandou embora Tudo o que era amargo tem sabor de mel Jesus é o meu amigo mais fiel Jesus é o meu amigo mais fiel Eu escuto E nada neste mundo Pode me destruir Andei sozinho sem destino Não tinha alegria 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 Jesus é o meu amigo mais fiel E nada neste mundo Pode me destruir Ah, Jesus está comigo Na hora do perigo Ele cuida de mim Ah, Jesus é meu escudo E nada neste mundo Pode me destruir Eu peguei minha viola A caneta e um papel Para falar de um homem Que hoje mora no céu Enquanto ele aqui viveu Este homem muito me amou Ele é o meu pai querido Que partiu e me deixou Ficou um vazio tão grande Dentro do meu coração É só meu Jesus querido Pra trazer consolação Tudo que ele me falou Vai ficar sempre comigo O meu pai da minha mente Nunca vai ser esquecido Eu sou meu pai da minha mente Eu sou meu pai do meu pai Se hoje eu estou cantando, foi meu pai que me ensinou Eu quero falar de Cristo assim como ele falou Quando eu morar no céu, pra sempre eu vou te ver Ali o meu pai querido nunca mais irá morrer Nunca mais na minha vida alguém ocupa o seu lugar Eu vou te amar pra sempre, mesmo sem te enxergar Saber que ele está com Deus, é tudo que eu preciso Ele deixou este mundo e foi morar no paraíso